E aí pessoal, tudo bem? Professor Eder aqui. E como os professores já passaram para vocês, nós vamos estar realizando atividades com vocês nesse período. Bem, minha matéria é inglês, eu vim aqui trazer dicas de como você aprender ou praticar o seu inglês nessa quarentena. Afinal de contas, nós temos agora um tempo e vamos utilizar esse tempo de uma forma útil, aprendendo inglês. Bem, vou dar aqui três dicas sobre como praticar o inglês na quarentena. Dica 1. Assista filmes. É claro que filmes em inglês, com legenda. Você vai perceber que você assistiu filmes, séries dessa forma, você vai adquirir o vocabulário e pronúncia dessas palavras. Algo interessante também é você perceber que o nome dos filmes é diferente de inglês e no português, não é a mesma tradução. Verifiquem isso aí. Dica 2. Ouça música. Sim, é claro que música em inglês. Pegue seu artista preferido, ouça. Aí você pode entrar em sites com Vagalume e outros que tragam ali a legenda, a tradução dessas músicas. Dica 3. Essa é a mais importante. Nós temos uma ferramenta muito boa para nós utilizarmos, que é o YouTube. E dentro do YouTube nós temos vários youtubers que são professores de inglês. Eu vou indicar aqui três, né, que eu conheço. Que é o Mário Vergara. O verbo GET. Como aprender de vez esta jossa. Que é um YouTuber que talvez vocês já conheçam já, né, que tem uma linguagem dinâmica, uma linguagem jovem, né, e que muitos jovens gostam. Eu vou indicar o William Rossi. Olá pessoal, eu sou o William Rossi e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês dez significados diferentes do verbo GET. Esse é um YouTuber que eu gosto muito, né, ele é muito didático, fala sobre pronúncia, vocabulário, ele é muito bom. E o terceiro é o TIM. What's up, galera? Tudo bem com vocês? Eu vi alguns vídeos na internet comparando as casas americanas com as casas brasileiras. Ele tem um canal que chama TIM Explica. Ele é um americano, né, que aprendeu a falar português. Então, o legal desse canal, além dele falar como se fala, as palavras, né, ele também tem muita questão da cultura. Então, ele compara muito como é nos Estados Unidos e como é aqui no Brasil. Então, é um canal bem interessante mesmo. Bem, depois disso, confira essas dicas aí e dê um retorno para a gente. Se você gostou, se não gostou, se tem um outro YouTuber ou outra forma que você viu, também na área do inglês, aqui para a gente, tá? Beleza? Um abraço. Até mais.